Eu me direciono diretamente à câmera mesmo? Comigo. Contigo? Sempre comigo. Certo, certo. Essa é a minha dúvida que eu ficava quando eu estava falando contigo ontem, era se eu deveria olhar para ti ou para a câmera. Mas tu sempre estava olhando para mim, esse dia... Foi bom assim. O telefone é protegido. Segundo dia da nossa peripécia aqui na Floresta da Guiana Francesa, tentando chegar na Cachoeira Voltaire, né? O problema é que a gente saiu muito tarde ontem. Quando a gente saiu, já era depois do meio-dia, e a gente já tem no mínimo três horas de carro antes de chegar aqui, no local onde a gente deixa o carro, e a gente vai ter que continuar perto. Porque não é mais possível avançar mesmo em modo quadro por quadro, porque é apenas um caminho na floresta. Na verdade, a partir daqui a gente já vai seguir o riacho que faz... que compõe a cachoeira, que é o riacho Voltaire, né? Crico Voltaire. E aqui a gente vai seguir a margem desse riacho, cerca de 3,5 km, com um nível de dificuldade mediano. Dependendo da meteorologia, que não está muito favorável nesse momento. O que acontece é que toda essa região, só que o nível das águas muda com uma velocidade incrível. Uma chuva como essa, de algumas horas, pode mudar aí 2 a 3 metros o nível das águas. E como o caminho é na margem do riacho, a gente fica sujeito a caminhar dentro d'água. Com alguma profundidade. Espero que não vai ser muita coisa. Eu acho que a chuva vai nos dar um bom banho da manhã. Agora é o que eu não tô te vendo. Muitos parably.